Seria muito bom que quando eu declarasse que vocês são marido e mulher, você não enxergasse mais ninguém e você também nem enxergasse mais nenhuma mulher. Não é assim. Você vai olhar para uma mulher e vai sentir. Vai ficar cego? Só se ficar cego. E olhe lá. Não. Vai sentir porque é da natureza. O que é que você não vai fazer? Você não vai dar o passo à frente. De ir atrás, de não, não. Não. Sentir, achar uma mulher bonita, interessante, vai sim, porque é da natureza. Você vai achar algum homem bonito. Você não vai atrás dele. Mas vai achar. Não é? O que é que vocês vão prometer? Eu prometo me esforçar para viver a fidelidade. Ainda que lhe apareça, Ricardo, uma loura de dois metros, dizendo, Venha, Ricardo. Venha. Você vai dizer, ó, vai para lá, Satanás. Eu tenho a minha morena. Não é? Eu fico com ela. Isso é fidelidade. Não é não ter desejo. Ninguém manda no desejo. Você manda na ação. No pensamento, ninguém manda. Você manda na atitude. O que você vai prometer é fidelidade. Doa a quem doer. O suor pingando. E você ali, não. E para não ser machista, Marielle, devo dizer também a você essas palavras. Esse é o homem que você escolheu para ser seu companheiro nessa vida. Eu não tenho dúvida que tem coisa mais bonita por aí. Mas, 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 você escolheu. Você escolheu. Então, aquele que o coração escolheu, esse é o mais bonito. Olha isso. Você não esperou eu terminar. Aquele que o coração escolhe, este tem a marca da beleza que atravessa o tempo. Dias virão, Ricardo, em que você vai acordar ao lado dela e o cabelo dela vai estar dizendo Bom dia, não é? Dias virão, Marielle, em que você vai, já descobri que ele vai chegando em casa a 20 metros. Porque primeiro vai chegar o odor de quem trabalha e de quem está na lida da vida. É a vida real. A vida real não tem enfeite. O amor, minha gente, é uma ilusão. E só existe no coração daqueles que compartilham este amor. Dizem que o amor é cego. E é mesmo. Porque se a gente enxergasse tudo o que o outro é, ninguém casaria. É verdade. Ninguém casaria. Feliz cegueira do amor. Não queiram nunca curar-se dessa cegueira. Não queiram nunca acordar deste sonho, desta ilusão compartilhada que é o amor. Deus permita que vocês vivam para valer aquilo que o casamento cristão preconiza. Querem casar ainda? Graças a Deus. Melhor da net.com Uma jovem esposa prepara para intercambiar as casas de casamento. Este é o dia mais feliz da sua vida. Uma memória que eles vão adorar para sempre. Eles tomam sessões de sessões de uma chalice de gold. Mas a senhora parecia irritada por algo no vinho. Sua fronteira. 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 Obrigado.